Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, a Chaglase irá nos ajudar. Precisaremos de cinco quadradinhos no chão, tá? Como se fosse uma escadinha. Aqui nós fizemos com vida. E se vocês tiverem corda, alguma coisa, eu puder fazer um quadradinho. Ou se tiver mesmo o piso do chão, né, Chaglase? Dá para realizar. Com cinco retinhos, igual uma escadinha. Vamos iniciar pelo alongamento. Segurou a perna lá atrás. A mesma lá na frente, segurando a pontinha do pé. Muito bem. Enfrentou a perna. Levou lá na frente. Segurando a pontinha do pé. Afastou as pernas. Segurando a pontinha. Trontou o lado. Segurando a pontinha. Muito bem. Segurando a pontinha dos dois pés. Segurou o meio. Uniu com as pernas um pouquinho. Enrolou bem devagar para não dar tontura. Muito bem Hoje na nossa aula Trabalharemos Agilidade, lateralidade Coordenação rotora E salto, tudo certo? A chaveira começar Com Um pézinho dentro E um lado quadradinho Alternando os lados E voltarmos A chaveira Muito bem Voltou Muito bem Vou contar até 20 Vai descansar um pouquinho A tia Grace vai fazer novamente Ida e volta Prontinho Vai vir a tia Grace Voltou Muito bem Próxima atividade A tia Grace irá Esse tem que prestar um pouquinho mais de atenção Concentra bem aí em casa A tia Grace irá Pular do lado E usar a diagonal Então ela irá pular Lado Lado de fora Dentro Lado, dentro Lado, dentro Só que Na diagonal Vamos ver se vai dar certo? Eu espero que sim Vamos fazer a tia Grace Pode começar Muito bem Pode voltar Muito bem Estançou um pouquinho Chegou a esse Não tem problema Errar Bem barradinho Vamos lá Último hein Presta bastante atenção Pode rir Chegou ele Muito bem Muito bem E o outro Muito bem Muito bem Para acabar, vamos mais um chefei Esse é bem mais assim Dentro, fora Dentro, fora Certo? Vai na hora de voltar Volta andando para acabar Vamos lá, chefei? Você pode começar Volta andando Vou dar uma descansadinha Mais uma vez Para acabar Muito bem E essa foi a nossa aula de hoje Esperamos que tenham gostado Estamos morrendo de saudades Um beijo enorme Até a próxima Tchau, tchau